RECETO PABETE Bom dia e bem-vindos no site RECETO PABETE Hoje a receita do molho para o arroz a sushi Para isso precisamos de uma colher de sopa Uma colher de chá Uma pequena panela Como ingredientes precisamos de açúcar Vinagre de arroz E um bocadinho de sal Precisamos também do arroz para sushi Para o fim Vamos passar a realização da receita Para começar vamos pegar uma pequena panela E na colher de chá E vamos meter a metade de uma colher de chá De sal Na pequena panela Depois vamos pegar na colher de sopa E no açúcar E vamos adicionar 4 ou 5 colheres de sopa de açúcar Na pequena panela Depois de ter metido O açúcar na pequena panela Vamos pegar No vinagre de arroz No vinagre de arroz E vamos deitar 8 a 10 colheres de vinagre de arroz Na pequena panela Com a colher de sopa Vamos misturar assim Um bocadinho Toda a preparação Vamos meter a nossa pequena panela Num lume médio Até ferver Quando a nossa preparação De molho Para arroz a sushi Tiver a ferver Vamos deixar cozer Um a dois minutos Assim misturando Assim de vez em quando E depois deixamos Saímos A pequena panela do lume E deixamos arrefecer Um a dois minutos Assim de lado O nosso molho Para arroz a sushi Arrefeceu Só falta Deitá-lo Assim por cima Do arroz E misturamos O molho Com o arroz Com uma colher De madeira Depois de ter misturado O molho Com o arroz Vamos deixar Descansar O arroz E o molho Durante 5 a 10 minutos Assim antes de preparar Os nossos Sushis Ou makis Se você gostou Do vídeo Mete um pequeno like Neste vídeo Também pode se inscrever Ao nosso canal Todos os comentários São bem vindos Bom apetite E até breve No site ReceptePabete